O William trazendo aí o uniforme número 1, o Nicolas o uniforme número 2 e o João Lazário o nosso goleiro, o nosso uniforme de goleiro também, bonitão, muito bom, pode ficar, ih, show aí, mostrando aí os nossos patrocinadores, obrigado William, e agora o pessoal da imprensa que quiser fazer foto, já vamos fazer a foto, e agora se quiser fazer a parte de trás, é só avisar os nossos modelos de hoje, se quiser também dar um sorriso, pode sorrir, viu, aí, o João Lazário, sorri aí, o João Lazário, nosso poder é bravo, pode virar, pode virar, pessoal, por favor, aí, Para entrar no campeonato com toda a força Aqui com o goleiro do Rio Branco Esporte Clube, João Lazário, então, prazer com vocês, Estreia com o dia aqui na Rádio Clube, estreia no sábado, o que que passou na sua cabeça, né, o que que dá expectativa de sábado, o jogo, pra dar início a esse campeonato? Ah, a gente vem se preparando firme todos os dias, né, com certeza o trabalho dos goleiros, dos jogadores de linha, é recepcionário, nós temos certeza que a gente vai realizar um excelente campeonato. E o que que a torcida pode esperar de você no gol, né, qual são as características que a torcida do Rio Branco vai conhecer a partir de sábado? As características, é ótimas defesas, tenho certeza que eu vou ajudar a equipe com total confiança na parte de gol, e é isso. E o que que o grupo, qual a característica desse grupo que você viu nessa pré-tebana, o que que esse grupo tem essa característica que a torcida vai ver a partir de sábado? O nosso grupo, ele tem, ele é aberto pra informações, aberta a comissão técnica, a gente está melhorando todos os dias, tenho certeza que vai ser um ótimo campeonato. Aqui com o lateral direito do Rio Branco Esporte Clube, Williams, Bahia, prazer conversar contigo aqui na Rádio Clube, o que que, da expectativa da estreia de sábado, né, o que você pode falar desse jogo, quando o Paulinho Júlio Jair estreia na competição, o que que passa pela sua cabeça, os jogadores? Primeiramente, boa noite, é um motivo de muita alegria estar aqui representando a camisa do Rio Branco, e a expectativa é muito grande, né, a gente vem trabalhando, a gente vem de dois meses de pré-temporada, trabalhando firme, forte a cada dia, dando o melhor pra estrear bem. E o que a torcida pode esperar de você dentro de campo, suas características, quem é o Williams Bahia que a torcida do Rio Branco vai conhecer a partir de sábado? Pode me esperar muita força, força de vontade, garra, e irei mostrar dentro de campo, vou esperar tudo de mim. E, digamos assim, né, do que que é a força desse clube, o que que é uma característica que o time já adquiriu nessa pré-temporada? Ah, o Rio Branco é um time grande, né, camisa grande, antes de vir pra cá, eu perguntei a alguns companheiros que tem contato, e sempre falaram grande do Rio Branco, sempre falaram bem do Rio Branco, e falaram da camisa, camisa é muito pesada. Aqui com o volante do Rio Branco Esporte Clube, Nicolas, Nicolas, prazer conversar contigo aqui na Rádio Clube. Qual o sentimento dessa estreia no sábado, né, o que que tá passando pela cabeça, depois de toda a preparação dessa estreia desse sábado? A gente fez uma preparação muito boa, né, a gente tá meio focado aí, no trabalho também. Espero que a gente faça uma boa estreia aí, um bom campeonato, pra conseguir o acesso, ser campeão também, vai dar tudo certo. E o que que a torcida do Rio Branco pode esperar de você em campo? O que que você pode contar de você dentro de campo, pra a torcida do Rio Branco? Esperar muita determinação, raça, nunca vai faltar, né, e acho que o grupo em um conjunto vai dar tudo certo, a gente vai conseguir o acesso. E, digamos assim, né, do que o grupo preparou até agora, né, qual um ponto forte desse time que vai entrar em campo sábado? Ah, eu acho que, tipo assim, fora de campo, é a união, né, acho que a gente é um grupo muito fechado, e dentro de campo, cada um tem as características que vai agregar no nosso evento e vai ajudar muito, né. Ainda diretora de marketing do América na Rol, Marília Graciela, muito obrigado por conversar com a Rádio Clube. Conte-nos dessa parceria, né, o primeiro time do Rio Branco Esporte Clube representa a cidade americana do futebol, agora com a parceria com o primeiro choque de americana. Conte-nos dessa parceria, desse choque de americana com o time de americano de futebol. Sim, exatamente, o americano novo será o primeiro choque de americana, nós estamos muito contentes com essa parceria, afinal, além de um choque, nós queremos essa conexão com a cidade de americana, e como não ter essa conexão, se não for através também de um time de futebol, né. E agora, lembra do Ceará, na inauguração, com o tal progresso, os americanistas estão ansiosos. Nós também estamos do Jorge, na previsão de inauguração, em Maia, de 2024. Quem sabe já com o acesso do Rio Branco, hein. Exatamente. Quem sabe com o acesso, já jogando a Série A3, já com a inauguração e essa noite, né, de apresentação do Unifórcio, qual o sentimento de feito, o FIM Bordeiro Caramal patrocinando a camisa de americano Rio Branco. Oi, gente, muito, muito felicidade, como eu comentei anteriormente, nosso coração já é Rio Branco.